Hoje eu pesquei um desenho postado lá na hashtag Quartoon Season 2 e aproveitei pra trazer uma única dica pra deixar o seu desenho mais tridimensional. Eu sou a Maki e hoje vamos dar uma olhada no desenho do Matheus pra ver o que podemos usar nos nossos próximos trabalhos pra dar um upgrade na nossa arte também. Já vamos sem enrolação pra dica principal do vídeo que é de como fazer pra não quebrar a tridimensionalidade no desenho. Porque aqui já dá pra ver que o Matheus já traz um pouco disso ali na saia dela, na leg e até na aba do chapéu. Então a gente só vai continuar mesmo isso que ele já tinha começado. E antes de qualquer coisa, fazer um desenho completamente chapado, sem volume, não é errado. Em alguns casos funciona muito bem, mas aqui o que estamos procurando é passar mais volume no desenho. Como eu disse, o Matheus já deu indícios em alguns locais que tornam o desenho mais tridimensional. Mas quando chega aqui na cintura e principalmente nas botas, as linhas estão retas e até em um sentido diferente. O que faz quebrar essa ideia do tridimensional. Eu gosto sempre de pensar em cilindros porque eu consigo visualizar mais facilmente o ângulo das coisas. Depende de como a gente posicionar a câmera com relação ao cilindro, a gente vai conseguir ver essas linhas volumétricas mudar. Que são essas linhas que percorrem todo o objeto. Então se a câmera tá acima do objeto, as linhas estão de um jeito. E se a câmera tá abaixo do objeto, as linhas vão tá de outro. Tendo isso em mente, a gente começa a pensar mais 3D pras coisas. E fica mais fácil traduzir aqui pro nosso desenho também. Então como estamos vendo as coisas um pouquinho de cima, as curvas vão tá nessa direção mesmo como já tá na saia dela e na leg também. Então ali nas botas e nos cintos, se a gente seguir o mesmo esquema, a gente já consegue trazer mais essa sensação 3D. São realmente ajustes muito pequenos, mas que já ajudam muito nesse aspecto. Principalmente se você tá fazendo tudo perfeitamente reto e quer trazer mais um volume pro seu desenho. No geral, é pensar em cada parte do desenho como um objeto tridimensional mesmo. E eu fiz isso em algumas partes só pra não mexer muito no desenho e a gente só ter uma ideia de como isso funciona. Com a dica principal dada, eu coloquei um pouco disso na prática pra gente tentar entender melhor. Porque ali a gente já tinha o desenho pronto e essa parte a gente já vai resolvendo na estrutura como eu tô fazendo aí. Se desde o início a gente pensar mais ou menos dessa forma, já dá pra dar um up e trazer mais essa sensação 3D. Vê que eu uso muitos cilindros porque eu identifico mais fácil a curvatura do objeto e eles já tão no formato mais próximo também do que são as pernas e braços. E esse é o tipo de coisa que eu tô pensando quando eu tô desenhando. E mesmo que muitas vezes eu não faça literalmente um cilindro completo, eu dou indícios com algumas linhas que já me fazem visualizar aquilo sem precisar fazer ele todo. E basicamente é isso, identificar que formas você pode usar pra simplificar o que você vai desenhar, que pode ser um personagem, objeto ou veículo. Todos eles podem ser construídos por formas simples em 3D também. E começa a empilhar e combinar esses formatos pra construir a base do seu desenho. Quanto mais você conhece dessas formas, melhor você vai conseguindo pensar o seu desenho em 3D. E aí com isso entra aquele ponto de como fazer poses que já é um pouco mais complicado porque envolve muitos outros assuntos. Eu imagino que os assuntos estão muito conectados e um vai puxando o outro. Por isso é importante também não se afobar muito e querer fazer tudo de uma vez só que não vai dar. Se a gente pensar que primeiro a gente vai aprender a fazer um cubo, um cilindro, uma esfera e esse tipo de forma, de forma isolada e em perspectiva também, já vai dar alguns bugs aí na cabeça dependendo de como você for aprender isso. Então tem que ir com um pouquinho de calma. E aí a gente vai depois tentando construir a estrutura de algo, combinando e trazendo variações dessas formas, que também envolvem um tempo aí de estudo e treino e precisa ter calma também. E só depois a gente vai pegando uma série de outras questões pra fazer isso se mover de alguma forma interessante, porque não basta empilhar cubos, cilindros e esferas e não ter noção de gestuar o design do personagem, por exemplo, e outros assuntos também pra fazer tudo isso funcionar. Então tem um monte de assuntos conectados, né, tem uma cadeia de assuntos que a gente pode ir aprendendo ao longo da jornada, que vai adicionando ali no nosso trabalho atual pra essas coisas começarem a funcionar melhor. Então a mensagem principal aqui no finalzinho do vídeo é tentar ir um pouquinho com calma. Tenta pegar só uma diquinha e aplicar do que tentar fazer tudo de uma vez só. Depois você vai mudando e vai um pouquinho aos poucos. Bom, não era ideia aqui finalizar um desenho hoje, e sim focar nessa parte de como eu venho me virando pra deixar os meus próprios desenhos mais 3D. Inclusive pensar assim me ajuda hoje a dar um volume melhor nos desenhos, porque eu tô sempre pensando em qual forma que eu tô aplicando volume. Então meio que vai ajudar em tudo. E o que eu espero de vocês hoje é que me digam aqui nos comentários sobre o que vocês acham desse tipo de vídeo aqui, além dos redesenhos que a gente vai ter também, né. Então a gente tem a Quarta 1 e Cisão 2 na quarta-feira, aí eu vou mesclar com esse tipo de vídeo aqui, se vocês curtirem a ideia, e a gente também pode trazer alguns redesenhos. Então diz aí o que vocês acham. Deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo. Aqui no finalzinho eu vou deixar alguns vídeos recomendados. Compartilha com alguém que a gente já tá rumo a 100k, falta pouco e eu acho que a gente chega lá. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!